Olá, eu sou Fátima, do Sesc Concórdia, e esse é o Página Sonora, o podcast de literatura catarinense da rede de bibliotecas do Sesc Santa Catarina. Hoje, vou ler um trecho do romance Modos Inacabados de Morrer, de Andretin, lançado em 2016 pela editora Oito e Meio. Telefone estridente tocando. Agnes, sou eu, Val. Você falou com o Sante depois da escola? Não, você falou? Agnes faz movimentos circulares com o dedo indicador enrolando o fio do telefone. Também não falei. O meu pai também não falou nada depois da conversa com o Sante. Eu não sei como tocar no assunto com ele. O que você acha que está acontecendo? Não faço ideia, mas é estranho. Antes eu achava que poderia ser cansaço, preguiça. Mas agora eu já acho que não. Ele parece dormir muito pesado para ser só isso. Sim, aquele dia ele simplesmente apagou no meio da escola. Se fosse só cansaço ou muito sono, ele teria procurado um lugar para descansar, tirar um cochilo. Mas, definitivamente, cair dormindo no meio do pátio deve ser outra coisa. Alguma coisa mais séria. Não sei o que pensar. Será que eu devo ligar para ele? Agnes congela o movimento do dedo indicador no ar, parando de enrolar o fio do telefone. Você parece bem preocupada com ele. Apenas o chiado da estática da linha telefônica. Valerie? Sim, é claro que eu me preocupo com ele. Mais estática. Nenhuma palavra por alguns segundos. Valerie, que estava deitada em sua cama, senta-se. Você anda bastante com ele. Parecem se dar muito bem. Vocês dois... Estática. Não, não. Somos só amigos. Valerie deita-se novamente. Certo. De qualquer maneira, ele é um ano mais novo. Então, eu acho que nem funcionaria. Diz Valerie. Estática. Agnes volta enrolar o fio do telefone. Quem sabe? Quem sabe? Eu preciso desligar. A minha mãe está me chamando. Também preciso desligar. Se o meu pai comentar algo, eu aviso você. Ok. Nos vemos amanhã. Até. Até. Agnes desliga na hora. Valerie demora um pouco para colocar o telefone no gancho. Andretin é natural de Porto Alegre e radicado em Chapecó, Santa Catarina, desde 2004. É autor de Insônia, publicado em 2011, e Modos Inacabados de Morrer, romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, no ano de 2017, e publicado também na Itália. Em 2018, venceu o prêmio Off Flip, da Festa Literária Internacional de Paraty. Em 2020, publica seu segundo romance, Morte Sul, Feste Oeste. E esse foi mais um episódio do Página Sonora, um projeto da Rede de Bibliotecas do Sesc Santa Catarina. A cada mês, descubra autores e autoras que compõem a nossa cena literária. Assine, ouça e acompanhe os episódios pelas plataformas de podcast e também pelo YouTube. Conheça nossas bibliotecas e leia este e outros livros de Andretin disponíveis no nosso acervo. Até mais!